Olá, meu nome é Sibélia Alves, sou facilitadora de arte em filtro, aqui no espaço de arte Selga. Hoje, nós vamos falar a respeito dos gabaritos da We Care About. Nós vamos falar hoje, especificamente, desse aqui, que é o mais novo lançamento da We Care About. Esse é o gabarito oval. Com esse gabarito, apesar dele parecer um pouco simples, né? Ele tem uma infinita utilidade. Com ele, nós vamos apresentar hoje algumas opções que você pode usar a partir desse molde, né? Então, hoje nós vamos elaborar essa nécessaire, que é feita com esse gabarito. Com essa nécessaire, nós também fizemos, com o mesmo gabarito, um agulheiro. E usando o mesmo molde, nós usamos essa parte toda aqui, ó, do gabarito, pra fazer a peça que nós vamos montar e o agulheiro. Aqui no agulheiro, ó, nós usamos todos os espaços do gabarito. Nós usamos todos os tamanhos dele, pra gente elaborar o agulheiro. Então, você vê que aqui já temos uma peça com esse novo gabarito da We Care About. Então, voltando aqui para a nécessaire, que nós vamos montar hoje, eu vou traçar aqui no papel, que eu acho que no papel branco vocês têm mais facilidade de visualizar o que a gente vai fazer hoje. Então, nós usamos aqui o molde completo, ó, toda a extensão dele aqui, ó, tá vendo que é essa parte de fora? Foi o que nós usamos aqui pra fazer a nécessaire. Toda essa peça, ela é elaborada à mão. Aqui nós não temos nada feito à máquina, o que torna muito mais prazeroso, né, pra gente fazer. Então, nós cortamos, transferimos o molde para o filtro e vamos cortar ele. Você vai escolher, né, a cor que você quer fazer, a sua nécessaire. Então, se você escolher o estampado, você vai cortar duas vezes o estampado, tá vendo? Uma vez aqui, outra vez aqui. Como é uma necessaire, nós temos, né, que ter o forro, ó, tá vendo? Que é cortado também duas vezes. E essa parte aqui, ó, que é onde você vai ter dentro da sua bolsa. Ó, essa parte, ela é a parte que você vai usar pra você, se for uma necessaire pra você carregar a escova, a pasta, né, alguma coisa assim. Isso aqui, ele vai formar o bolso dentro da sua necessaire. Então, nós vamos cortar o mesmo molde, nós vamos cortar no estampado duas vezes, né, aqui e aqui. E o liso, que nós vamos fazer o forro, nós vamos cortar três vezes. Porque duas vezes vão ser o forro, e essa vez aqui, nós vamos fazer o detalhe do bolso da necessaire. Que essa aqui, ó, que já está pronta, ó, como ela ficou, ó, aqui dentro, ó, tá vendo? Esse, esse bolsinho aqui, ó, é esse que tá aqui dentro, ó, né, na divisão. E aqui, ó, são as duas partes que a gente fez do estampado. Nós vamos utilizar a linha no mesmo tom, e vamos fazer um ponto que a gente chama ponto fantasia, porque ele, assim, ele não tem um nome determinado. É só pra você fazer uma decoração na sua peça. Que a peça, ela pode ser bem simples, mas se ela tiver uma boa decoração, ela se torna uma peça muito agradável de ver e de usar. É um ponto simples, são dois pontos retos, que a gente faz. E depois, nós formamos como se fosse um V, né, no intervalo, pra ele ficar dessa forma aqui, ó, tá vendo? Dois pontinhos retos e dois pontos diagonal direita e esquerda. Estamos aqui chegando quase no final. E depois, nós vamos levar ele ali pro interior da necessaire, pra você ver como é que a gente vai trabalhar com ele. Esse ponto aqui, o último, o arremate dele é aqui dentro, ó. Você enfia a agulha e volta com ela, ó. E aí, é só puxar. Não precisa dar nozinho, porque o feltro, ele é poroso, e aí, a agulha consegue segurar. Pronto, fizemos o detalhe. Agora, vamos colocar aqui, pra começarmos a trabalhar a parte interna da bolsa. Quando você fizer isso aqui, logo a seguir, a segunda etapa é pra você pegar o fechiclé. Tá vendo? Porque esse fechiclé aqui, ó, ele também é todo pregado à mão. Então, você prega essa parte aqui de fora, vira, né, e prega aqui. Então, ó, nós vamos começar a pregar a parte de fora. Você vai com um ponto pequeno, né, você vai já segurar primeiro aqui, ó, é a ponta aonde fica o, a ponta do, o término, né, do fechiclé. E com um pontinho pequeno, você vai costurando o fechiclé aqui na peça. Por isso, ela tem que estar aberta pra facilitar, né, o manuseio na hora de você pregar o fechiclé. Olha, você vai fazer um pontinho pequeno, pra poder dar maior segurança no que você tá fazendo aqui. Porque se você colocar um ponto muito grande, depois ele não vai conseguir segurar o fechiclé. E depois, quando você for começar a usar, logo, logo ele vai abrir, vai descosturar. Essa primeira fase, a gente faz e não prende a parte de dentro, ó, tá vendo? Eu tô costurando, mas a parte daqui de dentro tá, não foi costurada ainda. Então, hoje nós estamos falando do gabarito da Ikerabalt, o oval, que é esse, que é o novo lançamento que a Ikerabalt tem agora. Então, nós estamos processando uma das peças, assim, mais fáceis. E depois, vocês vão ver outras peças elaboradas com ele, porém, assim, um pouco mais trabalhada, pra vocês verem qual é a utilidade, a variedade de utilização desse gabarito. Ó, feito isso aqui, né, aqui, ó, desse lado, eu já preiei ele todo, pra você ver como é que é. Tô te mostrando aqui, como você faz pra pregar essa parte, né, a parte externa, no fechiclé. A gente sempre usa a linha, é, da cor do feltro que você escolheu. Se fosse branco, branco, se for o verde, nós estamos usando aqui agora, né, no lilás, nós usamos lilás. Agora, se você quiser usar, tipo, fazer uma coisa mais colorida e você tem que escolher as cores, mas faça alguma coisa que combine. Combine. Estamos aqui, ó, dando o término, né, pelo lado que, do lado direito, né, o lado de fora da bolsa. Nós vamos agora trabalhar a mesma cor de linha. Então, não tem necessidade de você trocar a linha na agulha. Você vai trabalhar a mesma cor aqui e o processo é o mesmo. Então, você vai começar a trabalhar a parte interna da necessaire. Aqui também, é, você vai ter o cuidado pra ele não, o ponto que você tá fazendo aqui, não ir pro outro lado que você já costurou. Senão, vai ficar sem repetição de pontos, né? Então, depois que nós fizemos isso aqui, né, costuramos o lado de fora, né, costuramos aqui e costuramos aqui. Viramos, costuramos aqui e aqui. Então, agora, nós vamos colocar o detalhe, né? Nós já colocamos o ponto fantasia e agora nós vamos colocar o detalhe pra gente poder fechar a nossa necessaire. Você ajusta bem, né, todas as partes, porque aqui você vai costurar cinco partes de feltro ou tecido, se você escolher. Então, ela tem que estar alfinetada, né, pra não sair do lugar e dificultar a costura. Agora, nós vamos fazer o acabamento que é esse acabamento aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu fiz um ponto e aqui eu fiz caseado. Aqui nós fizemos um modelo, aqui fizemos outro. Esse aqui, igual a esse que nós estamos fazendo, né, que o bolso é por dentro, né, por dentro. E esse aqui nós colocamos o bolso por fora. Por quê? Nessa daqui, ó, nós fizemos um porta-moeda que também é feito com esse gabarito. Então, nós fizemos um porta-moeda, ó, usamos essa parte aqui, ó, tá? E fizemos o porta-moeda. Então, aqui nós vamos começar a costura para o acabamento da necessaire. Primeira coisa que nós vamos fazer é prender essas duas pontas aqui. Porque quando você puxar essa parte aqui, ó, isso aqui tem que estar bem preso pra ela não ficar se movendo e acaba saindo e desmanchando a costura que você fez. Então, você vai fazer aqui, ó, você vai enfiar a agulha lá dentro, unir as duas partes e do mesmo jeito, ó, você vai fazer como se fosse uma abraçadeira, né, de linha, ó. Você vai abraçar o ponto, ó. Você passa duas vezes e aqui nós vamos começar o ponto que a gente chama de xoleado duplo. Quem conhece o xoleado sabe que a gente tem uma sequência de ponto voltada pra mesma direção, né? Então, esse, ó, é o xoleado que a gente conhece. Ó, o que que acontece? Você tem que dar um apertinho nele, bem pequeno, pra poder ele segurar, né, ficar uma costura bem firme. E manter um padrão de tamanho e distância. Ele é exatamente igual ao caseado. No caseado, você tem que manter um padrão de distância e tamanho. Esse aqui também, pra dar efeito, você tem que fazer a mesma coisa. Manter um padrão de distância e tamanho. Nós estamos hoje trabalhando com o gabarito da Ikerabalti, mas nós estamos também falando que esse material você encontra na selva. Todo esse material que nós usamos aqui hoje, você encontra na selva. O gabarito, o fechiclé, os botões, que tem alguns aqui pra mostrar, que são os botões decorativos, né? Então, todo esse material você encontra aqui. E as meninas aqui na loja, todas sabem explicar pra vocês como é a utilização dos gabaritos. Caso dúvidas, é só vir para os cursos da selva de feltro, que você vai conseguir trabalhar com o seu material. Olha, então, nós fizemos aqui o choleado, que todo mundo conhece, né? Que é assim, ó, esse ponto aqui que a gente chama de choleado. Então, agora, por que ele duplo? Porque nós vamos voltar cobrindo o choleado. Aqui, assim, talvez não dê pra vocês verem exatamente o que que está acontecendo, mas... Ele funciona da mesma maneira. Só que aí, nós temos que controlar a agulha, né? Aqui, ó, eu vou mostrar mais ou menos pra ver se vocês entendem. Nós viemos pra cá, né? E agora, nós estamos indo pra lá. Vamos usar o mesmo ponto, ó. A agulha entra aqui, ó, e sai na frente. Ó. Tá vendo? Ele entra aqui e sai no mesmo ponto, só que do outro lado na frente, ó. Então, ele vai formando como se fosse tipo uns vezinhos do lado e do outro. É um jeito mais prático, mais rústico e diferente de você trabalhar uma peça. Então, estamos chegando no término, né, da nossa necessaire. E vamos partir para o acabamento, que é a parte decorativa. Então, aqui tá a nossa necessaire com a bolsa interna, né? O feixe clé pregado dentro e fora, né? E agora, nós vamos partir pra esses detalhes aqui. Primeiro, nós vamos usar a flor. Ela vai ser dobrada assim ao meio, né? E ao meio de novo, e ao meio de novo. Então, ela vai fazer isso, ó. Ela vai ficar assim, né? Você dobra ao meio. Essa pétala aqui, ela tem que ter um desencontro, né? Pra formar uma flor. Depois, você dobra aqui ao meio e dobra ao meio outra vez, pra ela formar esses botãozinhos assim, que são esses aqui. Então, aqui, nós vamos precisar de cola. Nós vamos passar um pouquinho de cola. Bem pouquinho, não pode ser muito, porque senão, fica mais cola do que a peça. Aí, aqui no meio, outro pouquinho. Aí, a gente forma o botão. Dobrando ao meio. Passamos um pouquinho de cola, dobrando de novo ao meio. E aqui também, outro pouquinho ao meio. Ó. Né? Então, aqui nós vamos usar... Uma vermelha. Se você observar, é só uma pequena gota de cola quente. Não pode ser muita coisa, não. Porque depois nós vamos usar a cola aqui também, na colocação. E aí, fica assim, muita cola junto. Então, aqui ó, nós já fizemos essas três aqui. Como é a colocação dela? Você vai colocar um botão aqui. E elas vão ser colocadas assim, de uma maneira que o botão faça o acabamento. Então, elas vão ficar assim, mais ou menos assim, ó. Nessa posição. E o botão entra aqui, ó. Tá vendo? E faz como se fosse um acabamento aqui. Né? Então, vamos colar agora as florzinhas. Vamos colocar a branca no meio. Bem pouquinho cola. E elas bem próximas umas das outras, pra poder formar um espaço. Que a gente consiga cobrir com o cabo da folha. Né? Aqui, nós vamos colocar o botão. Tá vendo? Ele entra aqui. E aí, ó. Ele faz esse acabamento aqui. Depois, nós vamos colocar as folhas verdes. Então, agora, nós vamos pegar as folhas que nós fizemos, né? Bem pequena. Pra colocar os detalhes finais. Então, uma você pode colocar aqui em cima. Ó. Como se ela tivesse, né? Dando um acabamento também. E as outras, a gente coloca aqui, ó. Bem de baixo, ó. Você vai levantar aqui, ó. Tá vendo? E vai enfiar ela aqui, ó. Então, essa parte aqui, ela está terminada. Agora, nós vamos pra o detalhe do fechiclé. Então, como é que a gente faz essa florzinha do fechiclé? Nós vamos introduzir a linha. Ó. Uma linha grossa, né? A gente dobrou ela. E nós vamos colocar ela aqui, ó. Então, nós vamos passar a flor. Colamos. Vamos colocar essas pecinhas aqui, redondinhas, pra servir de sépalas, né? Que vão ser a sépala da flor, ó. Então, aqui você vai colocar um pouquinho de cola, ó. Ao redor. Ó. De um lado e do outro. E você vai ajustar, ó. É como se você tivesse, ó, tá vendo? Fazendo um amassadinho, um amarrotado aqui. Pra colar tudo, ó. Aí, vamos pra próxima etapa. Que é a outra flor. Nós vamos dobrar ao meio. Agora, como nós já temos a linha aqui, nós vamos colocar a linha aqui dentro. Ó. Vamos passar um pouquinho de cola. E vamos dobrar. Então, a linha já tá firme ali. Aí, nós vamos passar outro pouquinho de cola. E vamos dobrar pra cá. Temos que colocar a outra sépala, pra gente fazer o acabamento da flor. Ó. Mesma coisa. Vamos passar cola aqui. E aqui. E vamos dar aquele amassadinho. Espere um pouquinho pra cola secar. E você já vem com ela pra cá, ó. Pra argolinha do feixe clero, ó. Porque aqui é que você vai tirar a medida do tamanho que você quer. Não é? Então, você já viu aqui que o tamanho que você quer é esse. Ó. Não pode ser muito comprido, mas também nem muito curto. Né? Então, você vai passar de novo. Dentro da argolinha do feixe clero. Essa argolinha aqui, ó. Tá vendo? Você passa aqui de novo. E vamos para a etapa das outras flores. Só que agora, nós vamos inverter. Essa aqui, nós enfiamos a agulha daqui pra lá. Essa próxima etapa, nós vamos enfiar daqui pra lá, ó. E agora, que nós vamos colocar a flor. Porque nós estamos descendo, né? Aqui nós subimos e aqui nós estamos descendo. Então, nós precisamos fazer as coisas aqui ao contrário do que nós estamos fazendo aqui. Então, vamos colocar a cola. Passa a cola aqui, cola aqui. E dá aquele amassadinho e esperar um pouco, né? Depois que nós fizemos isso, nós vamos dar um nozinho aqui pra ela não sair daqui de dentro. Então, nós vamos dar um nó. Ó, fizemos uma argola, passamos a agulha aqui dentro. E vamos descer com esse nó o mais próximo possível lá dentro da peça. Aí, você vai fazendo assim, ó. Vai empurrando ele com o dedo, que ele vai pra lá, ó. Depois que você colocou ele lá, você corta. Não tem problema ele aparecer um pouquinho aqui, porque fica como se fosse o pistilo da flor, né? E eu espero que vocês tenham gostado da sugestão desse novo trabalho, né? Desse novo gabarito da We Care About. As dúvidas que vocês tiverem, eu estou aqui todas as quintas-feiras no Espaço de Arte Selga. E aí, você compra o material e vai tirar as dúvidas comigo no meu curso. E aí, você compra o material. E aí, você compra o material.